Música Oh meu Deus Fez voada Vou puxar ela para um lado aqui. Vou puxar ela para um lado aqui. Deixa eu acompanhar pra ver se ela sai. Quero jogar ela pro outro lado pra ela ir com a cor inteira, entendeu? Uhum. É. Bom, foi... Foi... Onde que eu desci a... A âncora não tava aí. Eu mesmo não vi. Tá tonando um negócio ali. Viu? Tô filmando ainda. Ali ela, né?